Galera, eu estou preparando uma ração aqui para as galinhas e para os leitãozinhos eu faço mais ou menos a mesma coisa isso aqui, só eu mudo a ração as minhas galinhas como ração poideira isso aqui é a ração crescimento com sorgo e milho aqui tem 5 litros e eu vou colocar aqui 50 gramas 50 gramas de calcita poderia secar o branco também porque é uma fonte de cálcio é uma fonte de cálcio é uma fonte de cálcio e ela vai tirar a acidez da ração vai tirar a acidez do papo da galinha do intestino da galinha e vai eliminar bactérias, fungos é uma maneira de controlar a doença e fornecer cálcio então esse vídeo aqui é para falar isso para vocês Deus acima de tudo eu sei louvar confio no Senhor mas Ele fará